Quanto tempo você tem chorado, buscando uma resposta pra tua oração Suas lágrimas o anjo tem colhido, ter levado até a Deus com sua intercessão Espere que a vitória vai chegar, passe o tempo que passar, Deus não vai te esquecer Pra tudo na vida tem o tempo certo, quem sabe está perto do seu milagre acontecer A resposta Deus vai te dar, o segredo é confiar Deus não falha, ele é fiel, e além de tudo você é herdeiro do céu